Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem? Eu tô aqui com mais um gameplay, o Primal Kerneige. É um jogo simplesmente adorável para aqueles que gostam de enfrentar dinossauros ou simplesmente gostam de matar humanos com dinossauros. E é um jogo muito agradável. Então, vamos lá. O jogo basicamente se envolve em uma era muito parecida, como posso dizer assim, com o período dos dinossauros, né? O período pré-histórico. Então, o jogo basicamente é um versus o que você é um ser humano e o outro, seu lado inimigo, é o lado dos dinossauros. É basicamente parecido com o FFD, que você pode lutar como humano ou como um zumbi. Porém, aqui a diferença do FFD é que aqui pega muito mais players. Já no FFD você tem a diferença de 4 vs 4 ou algumas modificações que permitem você jogar até 11 vs 11. Exatamente isso para que vocês imaginem. 11 vs 11. Então, o jogo é bem simples, não é nada difícil. A ideia é que você consiga mais pontos em certas missões nos mapas. Não sei se ocorreu alguma atualização ou algo do tipo. Porém, eu posso dizer a vocês que basicamente o jogo tem tido umas atualizações recentes de um jogo novo. Na verdade, se não me engano, é o Primalkernage Extinction. Se não me engano, é como se fosse o Primalkernage Extinction. Me desculpe pelo inglês, que é muito básico mesmo, a ponto de errar muitas coisas. Porém, vamos lá. Como vocês podem ver, é bem simples. Logo de início, quando você entra no jogo, aparecem essas opções. Eu vou mostrar para vocês as opções que eu estou jogando. o Spring e tal, 1440x900, Detalhe Ring Hang, Motion Blu, deixei não, WhatsApp e tal, Vsync, Destruir Size Hang e tal, tal, tal. Tudo bem. Vamos usar então o áudio. Como você pode ver, a música eu diminui. Aqui e tal. Desse jeito e tal, som de FX, tranquilo. O Keyboard Configuration. Mesma coisa com o comando comum. A Help. Aqui como vocês podem ver, são duas áudas que temos. Deixa eu ver aqui agora. E agora vamos procurar um serve browser, procurar um servidor. Um servidor que tem um ping adorável, né? Vamos usar a ping, deixa eu dar um refresh, deixa eu ver se aparece a opção refresh de novo. O máximo que eu achei aqui foi de 13x40, que é até 170, o ping, o melhor adequado, né? Que tem mais gente também, para não ficar sem graça. Então vamos explorar o jogo. Bem, nós podemos jogar com vários dinossauros. Um deles é o T-Rex, como vocês viram logo na entrada. Porém, ele é muito difícil, às vezes, de você conseguir pegar, porque é muito disputado entre os time. Porém, nós podemos conseguir pegar se, por acaso, tiver mais pessoas na sala. Se tiver mais pessoas na sala, conseguimos utilizar. Acho que a parte de 5. Bem, eu acabei virando um humano. Deixa eu ver se eu posso mudar para dinossauro, para mostrar a parte mais interessante. Não posso. E aqui entre os humanos temos o comando. Como vocês podem ver, é o que tira dano por arma de... Como posso dizer a vocês, por arma de tiro de pequeno alcance, tecnicamente. Aqui temos o Pet Fighter, que é como se fosse um índiozinho. Deixa eu ver se eu volto para a opção. É, meu jogo travou. Ah, pronto. Acabei escolhendo um outro tipo, mas tudo bem. Meu ping está nas alturas. Aqui vocês podem ver o T-Rex. Bem, está muito difícil de enfrentar esse T-Rex por aqui. Deixei logo passar para o outro lado. Acabei nascendo no pior lado possível. Eita! Passei pelo T-Rex e ele não me viu. Ainda bem. Esse personagem que eu estou jogando, ele utiliza duas pistolas. E uma arma que pode facilmente... Quer dizer, não facilmente, mas uma maneira bem difícil de utilizar. Que pode capturar outros... Outros, como posso dizer, outros dinossauros. E poder assim dar um golpe final. Por exemplo, deixa eu ver se encontro algum dinossauro aqui. Que que eu consiga realmente utilizar essa arma, para vocês entenderem. O jogo não é difícil de se controlar, nem nada. Somam realmente algumas caças que são muito chatas de se movimentar como essa. Bem, eu me encontrei com um T-Rex. Isso é horrível. Eu não gosto de jogar contra ele. Ainda bem que eles não estão conseguindo me ver. O que eu imaginei aqui são dois T-Rex. Isso deixa o jogo muito mais difícil. Deixa eu ver se eu consigo capturar esse... Ai, droga. Acabei sendo capturado. Me jogou na água, já foi. Vem. Deixa eu escolher outro personagem. Enquanto isso, eu vou verificando. Esse aqui é um dos melhores para mim. O Pyro. Como já diz o nome, ele utiliza. Lançar chamas. Idealmente, isso facilita bastante o jogo. Quando você está sendo cercado por um... Por um... Por um... Dinossauros. Pois o Lançar chamas permite com que o dinossauro não fique em cima de você. Se você estiver, é claro, utilizado antes, nem... Utilizado antes do seu inimigo. Deixa eu ver se aqui, por aqui é o T-Rex. O T-Rex. Ou atrás de mim tem algum... Porque aqui basicamente sempre aparece T-Rex. Apesar de que o respaldo deles é do outro lado, né? Bem, aí temos um T-Rex. Vou tentar jogar essa granada. Que seria o 2. E ele me pegou. Eu que estou vendo, meu time está perdendo bastante. Vou mostrar outro agora. Esse aqui foi o que eu te mostrei antes. O Tripper. Ele faz armadilhas e tudo mais. Esse aqui é o comando. Vou mostrar para vocês como é que funciona. É basicamente o comando. O T-Rex é muito difícil de se destruir. Então, eu não vou dizer a você que eu vá conseguir. Mas eu posso tentar. É, realmente não dá para fazer. E outra coisa, galerinha. Os humanos só conseguem se curar em uma base. Na base deles. Que é comparada. Deixa eu ver se eu consigo achar ou chegar até lá, né? Aqui tem um lugarzinho, ó. Se não me engano, é por aqui tem um. Aqui tem uma parte que é de... Pronto, aqui. Se vocês receberem aqui, temos balas. Isso, realmente é balas. Agora eu vou mostrar a vocês a parte. Vou tentar, né? Tentar antes. Tentar. Porque esse aqui é meio difícil. Antigamente os caras não sabiam jogar direito. Mas agora eu estou jogando muito bem. Digo de pterodáctico. Bem, estava muito difícil de jogar esse lado do time. Deixa eu ver aqui agora esse. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui fazer muita coisa. Matei um. Droga. Acabei deixando meu amigo morrer. Mas não posso fazer nada. Tecnicamente é quase impossível pegar o pterodáctico quando está no ar. Ah, droga. Vou acabar caindo, vou acabar caindo. Não, na água não. Os caras daqui estão muito espertos. Bem, esse personagem que eu joguei agora foi a cientista. Ela pode usar os dados transcomilizantes. Ela consegue dar tiros de longo alcance. Acho que não tem mais nada para dizer sobre ela. Agora eu vou jogar com o Punch Fighter. Para vocês entenderem como é que ele funciona. O bom do Punch Fighter é a utilização da segunda arma dele. Que seria uma arma que previne com que os dinossauros não consigam te ver. Basicamente é somente um... Simples. É muito difícil. Ah, me mataram. Realmente é muito difícil jogar com os humanos. Deixa eu ver se eu consigo mudar para outro time. Não, eu não consigo. Queria mostrar para vocês o outro lado. Para vocês entenderem como é que funciona mais fácil. E como é o modo de visão dos dinossauros. Bem galera, esse jogo aqui, se não me engano, está de 16 reais na Steam. Ou basicamente esse preço. Não é muito caro. E de vez em quando entra em promoção e acaba sendo mais barato. Se vocês quiserem esperar, podem esperar até a promoção do final do ano da Steam que está próxima. É... Que vai ter muito mais novidade por lá. E se... Acho que possivelmente até vai ficar um bom preço também. O Primarker Neige Extinction. Outra coisa. Aqui existe um certo bug. Que o lado dos dinossauros não consegue invadir enquanto estamos nesse canto. Pois ficam presos. E acabei matando o Trel Dátil. Bem, aquele ali era um pequenininho que enche o saco muitas vezes. Matei mais um. Matei mais um. É, e morri. Mas tudo bem. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer outro. Acabou mudando sozinho, estranho. Tudo bem. É, aqui todas as armas tem uma quantidade limitada de babas. Senão não teria graça. Seria muito fácil matar dinossauros. Inclusive esse T-Rex. Que eu acabo que chamando a atenção e me morro. E eu acabo morrendo. E morro não existe, Lucas. Para que isso? Mas sim, vamos lá. Vamos escolher uma outra. Deixa eu ver comando de novo, né? Até o jogo acabar. Porque aqui o que ocorre nesse jogo. Que acaba mudando de vez. Se não me engano. Ai, morri. Pelo menos matei um. Olha o que aqui já tem. Está cheio de T-Rex. O jogo está muito descontrolado para mim. Minha time não está conseguindo matar ninguém. Ah, droga, droga. Acabei. E... Indicando. Indicando a minha localização. Aqui também eu acho que não entra o T-Rex. Desculpa. Acho que vocês ouviram o que eu espirrei. Mas enfim, vamos lá. Droga, 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 droga. Já foi. Mataram. Eles estão sabendo cooperar em si. O outro, meu outro, o time não tem muitos jogadores bons. Pelo que eu vejo. Eu já estou em segundo lugar. Ah, não. Cai, droga. Acho que isso vai virar meme. Bom, RodFundFighter então. Da jeito. Que merda por meu, eu nasci aqui. Isso aí é erro. Não poderia. Ah, droga. Nasci no lado do inimigo, isso é errado. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer por aqui com esse cara. Vamos tentar. Já morri umas três vezes. Já morri umas treze vezes. O jogo é bem legal, galera, como vocês podem ver, né? Mas eu quero ver o lado, mostrar pra vocês o lado inverso da história. O lado mais fácil de jogar. O lado que é mais equilibrado. Tecnicamente, na verdade, não é bem equilibrado. É mais forte, né? Mais forte mesmo. Por que se você pegar o T-Rex, você pode matar vários humanos. E a gente aqui não tá conseguindo cooperar de jeito nenhum. Aqui, por exemplo, o T-Rex não consegue entrar nessa parte. Porém, o ideal é você ficar no meio. E aí, por que se você pegar o T-Rex, você pode matar o T-Rex. O bom de você pegar o do Pterodachio é que ele não consegue pegar muito quando você está correndo pelo lado das paredes. Isso facilita bastante. Aqui também, os estranossalos não conseguem vir. Porém, os estranossalos pequenos e demais conseguem facilmente. O que o Pterodachio acabou de fazer, que vocês perceberam que ele deu um grito, é que ele divulgou a nossa localização. Para os outros dinossauros. Assim, no campo de visões, conseguem enxergar facilmente onde nós estamos. Mas não é durante muito tempo. É pouco tempo, se não me engano. Cerca de alguns minutos. E pegou. Não teve jeito. É, e eu acho que ele vai me jogar na água. Ou será que ele vai simplesmente sacanear? Não. Me jogou simplesmente daqui mesmo e me matou. Quando você pegar a manhã com o Pterodachio fica tudo mais fácil. Mas enquanto você não pega, é tudo dificulta. Eu nunca consegui jogar de Pterodachio. Vou tentar dar um tiro ao alvo. Ah, merda. Eu explodio do lugar. Não posso salvar meu amigo mais. Meu ataque é bem próximo. Batei. Batei. O F você pode utilizar como faca. O segundo botou o mouse com esse aqui. Você pode utilizar como se fosse uma motosserra. E o primeiro são essas chamas, claro. E não tem uma outra arma secundária. É somente essa. E é muito mais fácil de controlar. Mas, mesmo assim, o jogo continua difícil. Vemos o Pterodachio em cima. Será que ele vai nos atacar? Não. Acho que ele encaixa o outro. Outra pessoa do meu team. Bem, teoricamente, eu nunca vi bot nesse jogo. Mas você pode perceber que não é. Como posso, assim, dizer a você. Que o jogo é bem cheio. Algumas salas, outras não. O jogo não tem muita popularidade. Mesmo assim, tem muitas pessoas. Comparado a alguns jogos que foram lançados gratuitamente. E tudo mais. Esses aqui. Nunca foi lançado gratuitamente. Nem nada foi pago. Mas, mesmo assim, ainda tem poucas pessoas. Comparado a outros jogos. Comparado a outros jogos. O T-Rex. Vamos lá. Merda. Merda, merda. Corre, corre. Não consegui correr. E eu não consegui mudar também de lado. Acho que vou ter que esperar realmente o jogo acabando numa switch. É, digo, mudar automaticamente. Eu não consegui correr. Droga. Mal. Desculpe. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Cadê esse tiranossauro? Vou correr pra acabar dentro, que eu sei que vai vir. Bem, aqui não tem PK. Como vocês podem ver. E meu amigo não me viu de novo. Então isso dificulta mais a do jogo. Realmente eu vou morrer. Ah, consegui. Já fiquei na parte do jogo que é muito difícil de ser pego, pelo que eu vejo. Matei. Agora eu vim deixando uma parte do jogo que é muito mais fácil de conseguir matar os dinossauros. Isso é legal, só quem chega perto, né? Então eu não vou gastar muito, meu foda. Deixa eu ver se ele vai vir de novo. Por que não veio pra cima? Cadê ele? Ele vai me pegar. Acho que ele caiu. Matei. Ele tentou se fazer desperto, mas acabei conseguindo. Vou tentar ajudar uma equipe aqui de alguma maneira. Ah, entendi o que ele quer fazer. Ele quer jogar tiro alto. Agora mudou de posição de dinossauro. Isso realmente tira dano, galera. Só pra vocês entenderem o que ele tá fazendo é isso. Tira dano, mas... Deixa eu fazer uma coisinha aqui. É, me matou. Não teve jeito. Só um momento, galerinha. Bem, galerinha. Desculpe a tua demora. Tive que atender o teu iPhone. Mas voltamos agora à ativa. Vamos lá. Ainda estou como uma. Não demorou muito. Mais ou menos uns dois minutos. Que eu saí. Não vou tentar agora fazer uma outra coisa. Vou tentar sobreviver até aparecer a parte dos dinossauros, né? Que senão ficaria sem graça aqui agora. Não vou mostrar o gameplay dos dinossauros. Mas vamos lá. E agora só temos isso aqui. É, eles estão me atacando muito bem. Mas eu consegui. Quando ele chega perto, aí é você chegar e utilizar o ataque que possa te ajudar bastante. Que é a motosserra. Mas tem que ficar de olho em todo o campo de visão. Porque aqui não só temos Piderodátiles. Temos também outros dinossauros menores. E não gosta de se aproximar. E realmente morri. Não posso escolher os dinossauros, como vocês podem ver. Porque o meu time está... Só com quatro pessoas agora. O pessoal está desistindo. Vamos lá. Vou escolher o Pathfinder. E... Ocorreu o Switch. Agora eu posso escolher os dinossauros. Eu vou escolher, claro, o T-Rex. Mas já escolhi ele, pelo que eu vejo. Ah, consegui. Escolhi algo mais fenomenal. O que ocorre com o T-Rex? Da mesma maneira como os humanos, eles correm. E aí tem um segundo. E aí ataca com o dois. E com o primeiro. Por exemplo. Ai droga, quase cai na água. Deixa eu ver se eu consigo utilizar um... Isso aqui, galera. Temos três T-Rex no nosso lado. Ah, pronto. Matamos. Deixa eu pegar ele por trás. Eu vou ver se eu consigo, né? É, um... Deixa eu ver... Deixa eu encher um pouco o HP. Como é que eu encho o HP dos... É... Dos dinossauros. Ou dos outros dinossauros em geral. Eu só chego perto de algum dinossauro morto que aparece no mapa. Deixa eu pegar esse carinha aqui antes. Droga. Deixa eu pegar... Merda, ele me matou antes. Isso é uma droga. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de novo. Pronto. Vou pegar ele. Não vou ficar muito nele para mostrar para mim outros dinossauros a vocês. Deixa eu ver aqui se parece... Deixa eu ver se eu consigo capturar algum outro humano. Opa. Encontrei um. Parece que ele está away. Como é que funciona? Simples. Engolir. Ganho o ponto. Outras maneiras. Como por exemplo atropelar. Ninguém aguentaria o peso de uma pegada de T-rex diretamente no seu corpo. Bem, vemos que temos um dinossauro aqui. E o meu amigo de um dinossauro... Matei um outro. Bem, esse cara que eu matei na estante que estava away... Realmente ele está away. Ah! Fiquei um outro. Fiquei um outro. Hum! Se eu morrer na próxima vez que eu morrer, eu vou botar o Pterodachi pra vocês entenderem como é que funciona a jogabilidade do Pterodachi. Onde está esse? Ah, vai ser morto já. Eu não sei por que ele fez isso, já que ele sabe que pode morrer só com a pegada do Dishonossauro. Mas de qualquer jeito... Opa! Bem espertinho ele. Temos outro aqui do lado. Eu acho que eu vou por ele. Se eu conseguir, né? Eu posso dizer que eu vou conseguir. Mas já o mataram. Como foi pra vocês, é bem rápido. O Dishonossauro é muito mais fácil de você chegar ao campo de visão. Ter uma ideia do que se passa durante todo o cenário. Principalmente com o T-Rex, né? Porque o T-Rex é muito, 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 muito forte. Até mesmo... Até mesmo o seu HP é 2000. Isso dificulta bastante pro lado do time. Por exemplo, se não me engano, a bomba do comando ele tira mais ou menos 200 de HP. Então é mais adequado você agir em time do que agir sozinho. Então, pra quem quer jogar esse jogo, eu sou sincero. Não jogue sozinho. Tente chamar uma equipe. E eu não sei realmente se vocês botaram alguma atualização que dá pra você jogar com várias pessoas de outro lado do time e tudo mais. Porém, é muito agradável se isso realmente existir. Vamos continuar aqui com o T-Rex. Deixa eu ver. Antes de tudo, deixa eu me curar quando eu mostro pra vocês porque me mataram antes, né? Isso que ele faz quando vai se curar. Aí já tá praticamente morto. Morreu. O T-Rex aqui tava sendo um humano virando ração pro dinossauro. Deixa eu ver. O T-Rex aqui, apesar de ser muito grande, ele rapidamente perde a estamina de velocidade. Estamina de velocidade, eu digo assim, ou seja, o lado esquerdo aqui, do meu lado esquerdo inferior, você pode visualizar um pouco melhor a estamina. Que é o ponto que eu vou utilizando pra correr e vai e perde a velocidade. Se a estamina estiver vazia, tecnicamente. Bem, vamos lá. Achamos um humano. Eu vou ajudar esse aqui a capturá-lo. Eu acho que ele vai ser morto antes de eu conseguir capturar. Acho que vão querer me matar mesmo. Olha lá, pequenininho. Ótima, 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 ótima. Boa demais, ó. Tá de parabéns. O próximo não deixa comida pra mim. Vamos ao próximo. É, você tá fazendo o que aí mesmo? Não sei se você percebeu, Marge, tem outro T-Rex aí. Vamos lá. Ah, mata ele, mata ele, mata ele. Boa. Parece que outro dinossauro encontrou outro humano aqui. Oh, cara, deixa eu passar, pelo amor de Deus, eu quero matar ele. É, morreu, né? Me deixaram matar, mas tudo bem. Deixa eu me curar novamente. Eu acho que eu não vou morrer tão cedo, viu, galerinha? Vou passar o dia todo aqui de T-Rex. E eu já matei 10. Morri 21. Mas isso se equivale também ao tempo de anterior ao meu jogo. Então, como dinossauro, eu acho que eu matei de 7 a 8. Por aí. Já morri somente uma vez, na verdade. Morri até agora, como dinossauro. Então você vê que é muito mais fácil como dinossauro do que como humano. Acho que sempre vai ser assim, né? Mas se depender da equipe, pode ser melhor ou não. Depende. Desculpa, amiguinho, mas é meu. Deixa eu ver se eu capturou esse daqui. Essa daqui, né? Matei mais uma. Aí, matei mais outro. Não, não dá pra passar por aqui. Eu, ao vivo, não tiro de algum lugar, vi. Ah, que cheio. Epa. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. É meu. Não acredito que ele fez isso. É, deixa lá. Essa aí vai acabar caindo alguma vez. Alguma coisa vai acontecer com ela. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa impressionante. Ah, não acredito. E vai deixar aí de novo. Ah, não acredito mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. O lado positivo é que... Por cima não tem bala e nem vai. Então, se acabar caindo... Normalmente morre, porque a única porta nativa que ele vai ter depois de tanto tempo. Ai, quase caio. Deixa eu ver se eu consigo chamar meus amigos. Mas acho que eu não vou conseguir. Deixa eu fazer uma coisinha. Fica parado. Fica melhor. Não, só o susto pra esse. Camarada. Eu acho que ninguém vai vir. Então, vamos ficar do cara. Olha a mentira. Olha aí, meu amigo. Matei. Estou te vendo. Será que você vai sair daí? Acho que não, né? Correu logo, hein, pai. Acho que você não vai conseguir chegar até aqui. Normalmente se eu zaga no nada. Você não vai conseguir usar granada. Tá bosta. É, bora correr. Eu tô com pouco da AP. Ele tá recuperando novamente. Vamos lá, vamos lá. Eles querem me matar mesmo. Já foi. Morreu. Vou mostrar pra vocês o Pterodátil. Se eu consigo. Pra você voar com o Pterodátil. Espaço, você consegue levantar a voa. E... Shift, você consegue aumentar mais ainda a velocidade. Vamos lá. Agora, se você quiser descer em alta velocidade, você aperta contra. Aí sobe de novo por shift. Ou seja, contra desce. Shift e sobe. O primeiro ataque, que é o lado esquerdo do mouse, é pra você simplesmente tirar dano. E o segundo é pra você pegar o inhum humano. Por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui. Não consegui. Deixa eu ver se eu quiser. O bom do Pterodátil é que pega o campo todo do jogo. Isso é ótimo. Ainda vai saber onde tá os inimigos. Ou qualquer outra coisa que você quiser. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém aqui preso. Só consigo levantar a voa. Vou levantar a voa até aqui só. Vou continuar pra nano. Procurando alguém. Vixe minha barra de stamina de voo, né? Seria esse daqui. Deixa eu ver se tem algum humano por aqui pra gente ficar assim desse jeito. Não, não temos nenhum humano aqui. Normal dele que você ia bater em algum lugar. Cai. Deixa eu ver se eu consigo capturar alguém. Vou fazer esse gameplay. Pra mostrar a todos vocês. Todos os outros dinossauros e tudo mais ainda. Não se preocupem. Não vai ser somente esse ou aquele. Vai ser todos. O gameplay não pode ser somente baseado em alguns dinossauros. Mas eu quero que eu me mostre pra vocês. Como é que funciona a lógica. De certos. De certos ataques. De alguns dinossauros. Deixa eu ver se tem aqui algum humano. Normalmente eles ficam aqui. Não sei o que esse dinossauro quer fazer, né? Mas também. Deixa eu ver se eu consigo lá. Não vai conseguir não. Me mataram. Me mataram. Comeram na verdade, né? Tecnicamente eles comeram. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui não pode pegar tão fácil. O que é que você tá fazendo parado, cara? Você vai morrer. Merda. Fui capturado antes. Acho que eles vão... Acho que eles vão me matar. ... E aí? Mas... Não... Merda. Não. Se eu não conseguir capturar, eu vou mudar de personagem. Acho que ele não tem mais bala, né? Ai, é porra. É muito difícil capturar as vezes. Ah, não acredito. Tecquinho, né cara? Obrigado. Ai, cai na água. Eu vou mudar outro personagem pra vocês entenderem como é que funciona o restante. Bem, eu adoro esse. É o que eu mais adoro, porque ele é muito rápido. Não somente ele, como também o outro. É, morri. Apesar de ser rápido, eu fico pouco HP. Igual pro Terodachio, meu companheiro. Seja o T-Rex. E o último, claro, pra vocês não. Não sei se eu sou. É, morri de novo. Vou tentar capturar pelo menos um pra vocês entenderem como é que funciona. O primeiro botão é de ataque. O segundo. O segundo é pra você capturar o inimigo e ficar sem o sobre ele. Agora que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pular. Tá horrível pra pular aqui. Esse lagzinho também tá demais. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá tudo aí. Então, é assim que funciona. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais outro, até morrer. Não consegui. Não consegui. Isso é mentira. É, me ajudei e o T-Rex é possível. Então, seja a força. Parece que eu vejo se jogou. É, matei mais um. Vamos lá. Vou matar mais um, porém vou deixar pro T-Rex. E é isso que acontece quando você morre. Vamos lá. Vou jogar na água pra dar outro. Porque o tempo tá acabando dos fases. E o tempo no meio do nosso gameplay, né? O Dibofasus, como tá escrito aqui. Ele é aquele dinossauro que você viu de ativo que fica fazendo isso. Como posso dizer a vocês. Ele faz isso aqui. Fica jogando. Tinta nos humanos. Exatamente. Ele é como um suporte. Ele não faz nada do que isso. É. Deu assistir pra isso. O que acontece quando ele fica com o T-Rex. É que ele acaba chamando os outros dinossauros também. Deixa eu ver se eu consigo. Só depois que eu uso o que que eu consigo utilizar. Opa, boa. Agora eu vou mostrar o último dinossauro. Antes do jogo acabar, que é esse aqui. Ele, na verdade, também é um pouco do suporte. Ele não faz mais nada do que... Dar apoio. E é bom porque... Se fizer cheio, ele corre demais. Porém, o golpe mais certeiro dele é esse. Exatamente o que vocês viram. Porque assim ele empurra o humano. Entendem? Deixa eu ver se eu consigo. E acabou se matando. Deixa eu tocar o T-Rex. É, não consegui pegar assist. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O nosso tempo já tá acabando do jogo. Deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu ver se eu consegui empurrar. Ai, droga. É, vou ter que sair daqui. Senão ela vai me atirar em mim e vai tirar muito dano. Que é isso que acontece quando você não consegue dar uma... Boa jogada no inimigo. É, mataram nela. E enfim... O jogo acabou. A gente perdeu. Porque realmente eles conseguiram mais contato. Que é a gente. E por isso galera... O gameplay acaba também. Vamos lá. Eu vou sair do jogo. Deixa eu começar uma nova partida. Mas é isso galera. Muito obrigado a todos que puderam estar presentes aqui agora. Eu agradeço bastante. E quem puder... Quem puder curtir. E quem puder compartilhar esse vídeo e tal. Quem tiver vontade de jogar pode ir na Steam. O jogo tá como foi você. Praticamente 16 reais. Se quiser confirmar. Só verificar. Vou verificar na Steam. O jogo não é muito bacana. Como vocês puderam ver. Agora é um jogo casual. Não é um jogo que você vai querer jogar. Para completar a história. Porque aí não tem... É... A ideia de... Não tem ideia de campanha. Somente o multiplayer mesmo. Agradeço bastante a todos. Escreve meu canal. Quem puder. E até mais.